Eu cheguei com um problema que eu tenho no estômago e aí o médico me indicou uma colonoscopia. Ah, sim. Que é um negócio que é uma endoscopia muito escrota. Irado. Que é pelo... Todo mundo sabe. É pelo... E aí eu cheguei no hospital, eu sabia que eu teria que fazer esse exame, só que o problema foi o seguinte, eu gosto muito de encontrar com fãs e tudo mais. E as pessoas reconhecem o meu trabalho, eu fico muito feliz. Só que em alguns lugares não vale muito a pena ser reconhecido. E aí eu cheguei no hospital, as enfermeiras me reconheceram, o médico reconheceu, todo mundo. Aí ficou todo mundo comentando assim. Aí minha mulher ouviu, olha lá, o menino, vai fazer um negócio com o c*** dele lá, ele é famoso.